A comissão mista que acompanha as medidas relacionadas com o combate ao coronavírus realizou mais uma reunião virtual, desta vez para examinar a dificuldade de acesso ao crédito por parte das micro e pequenas empresas no contexto da crise causada pela pandemia do Covid-19. A reclamação generalizada feita pelos representantes, dos empreendedores individuais, das cooperativas de crédito, das organizações de microcrédito e finanças, além dos parlamentares participantes, é de que o dinheiro disponibilizado pelo governo federal e canalizado junto aos bancos não está chegando na mão do empreendedor individual, onde ele é mais necessário. E o pior é que nós estamos vendo aí que todas essas linhas de crédito não conseguiam chegar na microempresa ou no meio. Ela pega sempre aquela pequena empresa que tem um pouco mais de faturamento, que tem tradição bancária, que nenhum dos sócios está negativado. Apenas 10% dos empreendedores têm procurado as cooperativas, têm batido as portas das cooperativas para procurar crédito nesse período. Durante a reunião foi destacada a necessidade de reconhecimento das 35 OSCIPs, as organizações da Sociedade Civil de Interesse Público especializadas em microcrédito que atuam no Brasil há mais de 30 anos e podem fazer essa canalização de maneira mais eficiente. Eu acho que o Brasil, com 38 milhões de invisíveis, a única instituição creditícia possível de acolher os invisíveis informais são as OSCIPs. E as OSCIPs têm obtido ao longo do tempo uma discriminação fantástica pelo Banco Central e pelo BNDES. Quem sabe trabalhar com o pobre são as OSCIPs, as cooperativas de crédito solidário, os chamados Banco do Povo, criado lá em Bangladesh, há muitos anos atrás. O sistema financeiro tradicional não está preparado para chegar na microempresa e no MEI. Eles não têm essa estrutura, até porque esse MEI e essa microempresa precisam não só de recursos, eles precisam de orientação do senador. O representante do Ministério da Economia ouviu críticas da senadora Kátia Abreu sobre as atuais dificuldades de crédito, mas afirmou que o sistema, depois de diversos ajustes, está funcionando. Ao todo, nós levamos, presidente, da aprovação do Congresso Nacional até o primeiro contrato da Caixa Econômica Federal, 62 dias, para que o microempreendedor segurasse os seus trabalhadores e se mantivesse de pé. Isso é, de fato, um resultado espetacular, senhor presidente? Nós não queríamos fazer um programa em 20 dias que não fosse funcionar. Hoje o programa está funcionando, o crédito está chegando na ponta. Nós, inclusive, já estamos preocupados porque os 15,9 bi, que alavancam 18 bi na ponta, vão terminar em breve. E é porque o programa é um sucesso decorrente de um trabalho harmonioso com o senador Jorginho Mello, com tantos outros parlamentares que sempre foram muito contributivos nessa jornada. E aí